Topolo Branco, médico proctologista, cisto pilonidal. Olha o que o paciente falou, estou arrependido de ter feito a cirurgia com a ferida deixada aberta. Não pratico esporte mais, não me relaciono com alguém, não posso namorar, fazer sexo, nada. Minha vida parou, parou. Até sexo ele escreveu mesmo. Mas também não dá, né gente, com aquela ferida aberta atrás, não tem vida sexual que suporte. Então essa aqui é a tragédia da ferida deixada aberta, o lado ruim da ferida deixada aberta. A ferida deixada aberta, ela é uma conduta cirúrgica correta. Assim como fechar a ferida cirúrgica também é correto. O retorno das duas praticamente se equivale à recidiva da doença. Agora, eu tiro o cisto pilonidal com laser e sempre fecho. A diferença está no fechamento correto e errado. Eu tenho vários vídeos que eu mostro fotos de fechamento errado. Três pontinhos, horas nádegas, tem força centrípeta, puxam. Dois pêndulos que puxam, força da ferida cirúrgica, ela abre, arrebenta. E a fechada, que era bacaninha, até dois, três, quatro, cinco, sete dias, abre. Vira uma ferida aberta. Então, é só ver no meu canal de vídeos, outros vídeos que eu mostro, mostro as figuras de fechamento da ferida correta. Eu bloqueio a força das nádegas, deixo a ferida em repouso. Duas semanas, tiro os pontos subtotais, depois eu tiro os pontinhos e acabou. O paciente retorna com 30 dias, geralmente, as suas atividades. Entendeu? Então, esse é o resultado aqui, o sofrimento, da ferida deixada aberta. E o paciente está arrependido de ter feito a cirurgia do cístico polonidal pela técnica aberta. Não tem vida esportiva, o trabalho suja tudo, cueca, roupa, nem vida sexual ele tem, porque cá pra nós, né? Uma ferida desse tamanho, a proporção entre as nádegas, não rola nada. Tá bom? Um abraço, entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco. Vão pra mil vídeos, sigam de atualização pra receber os vídeos novos que eu faço. Vai no Facebook, Instagram, Proctologista, Instagram, vai direto pro IGTV, muitos vídeos. Mais de 150 vídeos no IGTV. E no meu site, é um site Atlas. Por que um site Atlas? Atlas, fotos, muitas fotos pra vocês verem. Inclusive o cístico polonidal, eu tenho muitos artigos do cístico polonidal. Eu vou pra 400 artigos no meu site. Entra lá, as fotos editadas, bacana, pra você ver, entender. Técnica aberta, técnica fechada, vantagem, desvantagem. Vai no meu site, doutorpaulobranco.com.br. Um abraço.